Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que a sua luz ilumine os nossos caminhos. É com muita alegria que estou nessa casa querida, vazia de encarnados, contando aqui apenas com três ouvintes, mas certamente repleta de espíritos à procura de esclarecimento, de luz, de pacificação. Sejam todos muito bem-vindos, assim como aqueles nossos irmãos que nos acompanham agora pela rede de computadores. Sabemos todos que o fundamento do Evangelho do Cristo é a lei do amor. Jesus veio trazer a mudança, a transformação. Anunciar que a fraternidade, a caridade, o acolhimento, a solidariedade é o caminho para o crescimento de todos nós, em contraposição à lei antiga do castigo, da punição, da vingança, do olho por olho e do dente por dente. E Jesus, ensinando, como sempre ensinou, experimentava também, na sua vida terrena, tudo aquilo que ele pregava àqueles que o acompanhavam. E nesse estudo da noite de hoje, do Evangelho de Mateus, inserido por Kardec no capítulo 17 de o Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Jesus nos conclama ao amor, ao perdão, ao entendimento, a compreensão para com as faltas e as dificuldades alheias que nos causam tristeza, sofrimento, angústia, muitas vezes até desespero. E oportuna leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47, 48. Ensina o Cristo Amai os vossos inimigos, fazeio bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam, porque se não amais somente àqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não o fazem também? E se saudardes, se não vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Facílima essa lição, não é, Caetano? Amar o inimigo, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Amar os que nos amam, diz Jesus, não tem nenhum mérito. Ser alegre, saudar, ser educado, gentil, com aquele que é gentil conosco, também não tem relevância nenhuma. Os pagãos, os fariseus, também o fazem. E conclui o trecho evangélico. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Estamos todos nessa caminhada de construção espiritual, de construção moral, caminhando há tanto tempo, tempos incontáveis, rumo à nossa iluminação. tropeçamos, tropeçamos, caímos, levantamos, avançamos, paramos e assim caminhamos, contando sempre com o apoio certo de Jesus e dos Espíritos que são amigos e nos auxiliam nesse propósito. nessa caminhada encontramos adversários que nos ferem, que nos ofendem, que nos maltratam. Por certo, o mal de ontem retornando agora no mal de hoje e Jesus nos exorta a termos amor para com eles e pensamos, mas que dificuldade enorme. Nós queremos é o olho por olho. Nós queremos que eles sofram, que eles paguem o mal que nos fizeram. será que só Jesus é capaz de amar o inimigo, de sofrer as dores que ele sofreu, da ingratidão, do desrespeito, das agressões morais e físicas, do escárnio, da crucificação entre criminosos sem se revoltar, compreendendo, entendendo a fraqueza daqueles tantos e sendo tão grande como diz Ernesto Renan que dividiu a história no meio. Foi a luz de maior claridade que passou por essa terra, que suportou a dor física, a dor moral. para nos exemplificar. Compreendei, entendei. E Kardec, entendendo essa nossa dificuldade com essa advertência do Cristo, lá na questão 887 do livro dos Espíritos, nos esclarece. Amar o inimigo não é ter por ele esse amor tão próximo, tão terno, tão caloroso que temos por aqueles que nos são caros. É sim perdoar-lhes, restituir o bem por mal, não alimentar contra eles o ódio, o rancor. deixar para lá, esquecer, compreender que quem nos fere também está ferido. Uma pessoa feliz não espalha infelicidade, uma pessoa boa não espalha maldade, e quem nos fere certamente carrega uma bagagem muito grande de infelicidade. e carece da nossa compreensão. Mas nós, no estágio que estamos, nesse planeta de sofrimento, de expiação, de provas, muitas vezes ouvidamos a advertência do Cristo, alimentamos a maldade, a raiva, o rancor, nos envenenando, como adverte Chico Xavier. Querer o mal para o outro, desejar-lhe o pior é beber veneno esperando que ele morra. Quem se envenena somos nós, com as nossas vibrações deletérias, com a proximidade dos espíritos infelizes que se acercam de nós, aproveitando desses momentos infelizes que nós próprios construímos em nosso desfavor. E há uma historinha muito interessante que se casa com o tema de hoje de uma nora que vivia em guerra com a sogra, detestava a sogra, atribuía a ela todo o seu sofrimento, toda a sua infelicidade. Vivia mal, infeliz, triste. E naquele tempo ela soube que bem longe, num povoadozinho, distante de onde ela morava, havia um mago que fazia verdadeiras mudanças na vida das pessoas. E ela falou, tem que encontrar esse homem, eu quero resolver meu problema com essa mulher que me infelicita. E se dispôs a ir ao encontro desse homem. Chegou lá naquela casa e esperou a hora de falar com ele e quando foi atendida contou toda a sua tragédia. Vive infeliz, minha sogra é minha pior inimiga, me persegue, me cobra, só me vê com, só vê defeitos nas minhas atitudes, inferniza a minha vida conjugal, a minha vida familiar, a minha vida com meu marido, com meus filhos, eu quero me livrar dela. E vim aqui na certeza de que vou contar com a sua ajuda. Ele diz, tudo bem, o que é que você deseja? Que ela morra. E ele foi lá para os seus, para os fundos da sua casa, onde havia aqueles caldeirões fervendo, vapores subindo no ambiente. E daí a pouco ele vem com uma garrafa e diz a ela, muito cuidado com o que tem aqui dentro. É um veneno poderosíssimo. Você vai administrando todo dia um pouquinho na água que a sua sogra tomar. Dentro de pouco tempo você se verá livre dela. Mas cuidado para não despertar suspeitas, você tem que passar a tratá-la muito bem. Elogiá-la, ser carinhosa, ouvi-la, cozinhar o que ela gosta de comer, atendê-la nos seus desejos, elogiá-la, ficar feliz com a sua presença, porque você não pode despertar suspeitas. E ela foi embora. Feliz da vida. e aquele conteúdo do vidro daria para uns dois meses. E ela começou a administrar o dito veneno e a tratar muito bem a sogra. Mas muito bem. Elogiá-la, feliz com a sua visita, com a sua presença, convidá-la para almoçar, para lanchar, ouvindo as histórias que ela contava, passeando com ela. E quando foi terminando o conteúdo da garrafa, ela foi ficando aflita, porque ela estava encantada com a sogra. Ela estava seduzida por aquela mulher que era uma bruxa anteriormente, e ficou desesperada. e antes que o conteúdo da garrafa chegasse ao fim, ela foi com toda dificuldade novamente até o feiticeiro, até o mago, e disse a ele, me socorra, o senhor tem que me dar um antídoto, está aproximando o fim da minha sogra e ela hoje é outra pessoa, eu não quero nenhum mal para ela, eu quero que ela viva com felicidade, com saúde, com alegria. Ele disse, fique tranquila, não tem nenhum antídoto, era apenas uma água na garrafa. O que mudou foi o bem que ela passou a querer, aquela mulher que ela tinha como inimiga. A partir do momento em que a sua vibração deixou de ser de raiva, de rancor, de repulsa, e passou a ser de amor, de entendimento, de acolhimento, tudo melhorou. E assim na nossa vida. Estamos juntos a todo momento, com afetos e com desafetos. Amar a quem nos ama, que maravilha! Quem nos sorri, quem nos elogia, quem nos abraça, quem nos agrada. Amar a Sônia, que coisa fácil! Só me quer bem! Amar meu netinho, o Benjamim, que é um presente que Deus me deu, eu digo que ele é a luz do outono da minha vida, é muito fácil. Quero ver amar o parente difícil, o colega de trabalho que maquina contra nós, o chefe incompreensivo, o vizinho grosseiro, o parente que é uma pedra no nosso calcanhar, desejar o bem a quem fala mal de nós, a quem nos julga da pior maneira, que dificuldade! Esquecer o mal que nos fazem, há dificuldade! Queremos é rememorar a todo momento e nós espíritas, entendendo das nossas necessidades, dos nossos compromissos nessa encarnação, muitas vezes até falamos, perdoei, mas nem quero ver, se encontrar na rua eu passo para o outro lado. e assim nós vamos nos distanciando do aconselhamento do Cristo. Temos que neutralizar o egoísmo, o orgulho, que é a causa desses nossos sentimentos. E isso só é possível com a humildade, com a caridade. sermos humildes para entendermos que nós também magoamos, que nós também maltratamos, que nós também ofendemos, que nós também magoamos. Pedimos ao Pai na oração que Ele nos ensinou que nos perdoe as faltas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, mas não fazemos isso no nosso cotidiano. Queremos compreensão para conosco, mas não queremos compreender o outro. Queremos tolerância para com as nossas faltas, mas somos crudelíssimos no julgamento das faltas alheias. e temos também que estar muito atentos para as companhias espirituais que nós atraímos. No comentário de O Livro dos Espíritos que nos antecedeu, foi feita essa advertência. com os nossos pensamentos de vingança, de raiva, de mágoa, nós atraímos a espiritualidade inferior para o nosso entorno. Eles amam chegar pertinho de nós quando estamos aqui. Assim, falou lugarzinho bom, quentinho, gostoso, eu vou ficar por aqui. E aí nos induzem interferem nos nossos pensamentos, porque foi dito também aqui nos momentos anteriores, os espíritos vos dirigem. Está em O Livro dos Espíritos, qual é a influência dos espíritos sobre nós? Muito maior do que podeis imaginar. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. E quais as companhias que nós estamos angariando com a nossa conduta deletéria? Quem nós estamos chamando para se avizinhar conosco? Então, quando Jesus nos adverte acerca de buscarmos a perfeição, claro que ele sabe que nós não seremos perfeitos como nosso criador, como Senhor da vida, mas é um modelo, é um paradigma para nos orientar, para ser farol, cada dia um pouquinho, melhorar aqui, consertar ali. É isso, é essa nossa tarefa. Dois mercadores árabes eram grandes amigos, faziam negócios juntos, viagens, naquela terra árida, naquele tempo quente, como isso que há pouco nós enfrentávamos antes dessa chuva bendita que caiu aqui no nosso cerrado, eles caminhavam juntos, certa feita, se prepararam para uma grande viagem, colocaram as mercadorias que tinham sobre os camelos, reuniram os servos e se organizaram para fazerem grandes negócios. Andaram, andaram, passaram por vilarejos, por povoados, vendendo, comprando e ao final do quinto dia chegaram às margens de um rio, de um riacho, onde descarregaram os animais e foram preparar a refeição, armaram as tendas para o respouso noturno e Samir foi se banhar no riacho. Desavisado, viu-se envolto na turbulência das águas e estava se afogando quando Farid entrou nas águas e conseguiu salvá-lo. Depois de muito esforço, Samir então chamou um dos seus servos, dos seus empregados e disse, pegue um instrumento adequado e escreva na pedra desse rochedo. Hoje, nesse entardecer, Farid arriscando a sua própria vida, salvou seu amigo Amir. Foram embora, continuaram a caminhada, a viagem, fizeram muitos negócios, regressando, passaram para repousar nesse mesmo lugar. A tardezinha, fazendo um acerto de contas, desentenderam-se e Amir esbofeteou Samir. Ele, então, levantou-se, pegou uma vareta, foi na margem do rio e escreveu. Agora, nessa tarde, foi esbofeteado por meu amigo. O seu empregado que anteriormente havia escrito lá na pedra o fato ocorrido dias atrás, falou, como? Agora você escreve na areia o mal que ele te fez. E o outro fato ficou registrado na pedra? Ele respondeu, o bem que recebo fica gravado para sempre, para que todos tomem conhecimento dele, para que eu não me esqueça. O mal que me fazem escrevo na areia para que a água do rio o lave e leve embora. que lição linda não reter a raiva, a mágoa, o ressentimento. E nesse capítulo, Sede Perfeitos, estão valiosíssimas lições do Codificador. E está aí um dos mais belos textos de Kardec, Sede Perfeitos, que está inserido tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. Está aí também a máxima cunhada por Kardec, que é o farol de todos nós que aderimos a essa doutrina libertadora. reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelo esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Então, nós temos que ouvir o conselho de Jesus no Evangelho de Mateus, promover a nossa transformação moral, nos elevando, praticando o bem, pensando o bem, agindo no bem, colocando luz sobre a escuridão presente no nosso espírito, elevando os nossos sentimentos, reconhecendo que somos fracos, dependentes da misericórdia divina e da boa vontade de todos os que nos cercam. É esse o caminho. Quantos exemplificaram, quantos grandes e luminosos passaram por aqui? O maior de todos, o Cristo. Mas temos tão grandes exemplos de pessoas que viveram a advertência que Jesus nos dá na noite de hoje. Gandhi que pacificou aquele povo revoltado da Índia que vivia debaixo do jugo inglês e que libertou aquele povo sem derramamento de sangue e dizia que o amor de uma pessoa, o amor verdadeiro podia neutralizar o ódio de milhões. e quando ele estava no leito de morte aqueles que os acompanhavam indagaram a ele Gandhi tem algum inimigo de quem você possa se queixar? Ele respondeu nunca tive inimigo. Tantos e tão grandes exemplos Chico Xavier Irmã Dulce Eurípedes Barçanulfo Madre Teresa Quantos e quantos luminares a providência divina coloca aqui para nos mostrar como agir para nos indicar o caminho correto e como Deus não desiste de nós ainda que tropecemos ainda que caiamos aqui ainda que quebremos o braço ali adiante destronquemos o pé do outro lado a espiritualidade amiga nos sustenta nos levanta depende de nós do nosso querer depende do esforço que fazemos como anuncia Kardec para nossa transformação moral e para com todos esses que nos fazem mal o antídoto é a caridade e a caridade como a entendia Jesus como os espíritos responderam a Kardec na questão 886 de o livro dos espíritos é tão fácil quanto essa advertência do Cristo no evangelho de hoje benevolência para com todos bondade sem limite indulgência para com as faltas alheias perdão das ofensas essa essa esse conceito de caridade de Jesus é a síntese do que devemos fazer para o nosso crescimento para o nosso aprimoramento que maravilha quando formos bons para com todos tivermos compreensão absoluta para com os erros alheios e perdoarmos aqueles que nos ofendem viveremos no paraíso a terra estará renovada e a terra está passando por esse processo de renovação agora tão grave tão sério que exige de nós o compromisso com a nossa melhoria interior essa transição planetária que está sendo feita dessa forma tão dolorosa para muitos para a grande maioria de nós tem que ecoar nos nossos corações quantos desencarnes famílias perdendo vários membros jovens indo embora uma semana depois de contrair esse vírus pessoas isoladas em UTI solitárias sem nenhum contato com seus queridos tantos tantos envolvidos nessa luta nesse combate se expondo e nós temos que ter olhos de ver tudo isso e saber que passa pelas nossas mãos a responsabilidade o compromisso com a mudança da vibração do planeta com a elevação de todos de todos nós a advertência é grave é muito séria e não pode ser ignorada passa da hora de sairmos do nosso orgulho da nossa arrogância do nosso egoísmo e entendermos que o nosso trabalho de iluminação interior de viver a humildade a fraternidade a caridade é fundamental para o nosso entorno e para o planeta inteiro passa da hora e eu quero concluir com um texto de Alexandre Caldini Neto na obra a vida na visão do espiritismo quando ele diz nossos inimigos são alguns daqueles com quem convivemos são nossos companheiros de jornada estão dentro da nossa casa na nossa família no nosso trabalho no prédio em que moramos na escola onde estudamos na igreja que frequentamos na nossa vizinhança nosso inimigo não está lá do outro lado do fronte como na guerra são aquelas pessoas que no dia a dia nos provocam nos humilham discordam de nós nos passam para trás nos aborrecem nos incomodam mas esses inimigos também em outras oportunidades nos trazem alegria olha que paradoxo afeto carinho conforto e amizade são pessoas iguais a nós também ainda imperfeitas merecedoras do nosso amor e da nossa compreensão e é a elas que se refere Jesus quando diz amai os vossos inimigos orai pelos que vos ofendem e caluniam se ainda se ainda não conseguimos conviver bem e compreender aqueles que nos machucam se não conseguimos amar nossos inimigos ao menos não os odiemos se ainda não conseguimos amar a todos já é alguma coisa não querer mal àqueles que nos magoam e conclui com Martin Luther King uma das suas mais lindas lições a escuridão não expulsa a escuridão apenas a luz pode fazer isso o ódio não pode expulsar o ódio só o amor pode fazê-lo que nós possamos refletir sobre a nossa responsabilidade conosco mesmo e com o próximo que Jesus siga nos abençoando sendo o nosso farol nos mostrando o caminho nos amparando nos nossos tropeços perdoando as nossas dificuldades assim como nós devemos nos dispor a perdoar as dificuldades dos outros muito obrigada paz e bem